Rapaziada, antes da gente entrar na situação do Léo Godói, que inclusive é um belíssimo lateral, eu já tinha até falado pra vocês que pra mim era a melhor opção possível pra lateral direita do Atlético, eu quero trazer uma fala que eu tive logo quando começou o mercado de transferências, e a gente ainda não tinha noção sobre o Gamarra, a gente não tinha noção sobre o Bernardo Romeu, a gente não tinha noção sobre absolutamente ninguém. Que eu falei o seguinte, cada movimentação que o Atlético fizer, querendo ou não, vai passar um recado. Recado pro torcedor, recado pro elenco, recado pro próprio mercado. Então, se o Atlético for ousado, se o Atlético, querendo ou não, mostrar uma certa ambição, a gente vai conseguir notar a partir das atitudes do Atlético no mercado. E quando você tem um início de mercado, onde você traz, por exemplo, o Matheus Gamarra, você dá um recado legal pro seu torcedor, você dá um recado legal pra todo mundo. Aí você vai e traz uma joia disputada por River Plate, traz uma joia disputada por Racing, traz um garoto de muito potencial, que eu também acho que faz parte desse recado. Aí, querendo ou não, você tá envolvido em negociações como a negociação do Léo Godoy. Cara, o Atlético, ele passa um recado de ambição, sim. O que é uma grande reclamação que se tem sobre o Atlético, da própria torcida do clube, é que o clube não pensa alto, que o clube, em alguns momentos, acaba pecando pela falta de ambição, pecando pela falta de ousadia. Eu acho que nesse mercado a gente não pode bater nessa tecla. Porque o Atlético tá indo atrás de jogadores que, pô, os maiores clubes do continente, assim como o Atlético, desejavam. E, querendo ou não, esses jogadores, pelo menos parte deles, tá optando vir pro Atlético. O Atlético não tinha a intenção de fazer um mercado de 10, 12, 13, 15 jogadores. O Atlético tinha a intenção de fazer um mercado que era o seguinte, apostar em nomes que chegassem pra ser titulares. O Matheus Gamarra chega pra ser titular. O Bernardo Romeu, ao que tudo indica, tem potencial pra ser esse cara titular. O Léo Godoy também seria um cara que chegaria pra ser titular. Quando eu compartilhei a informação do perfil no Twitter, só pra dar os créditos certinhos, InfoLeon, e tá lá na informação, né, que River Plate, Flamengo, São Paulo, Toulouse, Inter-Miami, além do Besiktas, são os clubes interessados pelo Léo Godoy, muita gente veio falar, pô, Thiago, mas, cara, esses clubes não vão nem permitir que a gente entre na disputa. São clubes financeiramente muito mais avantajados do que o Atlético. E vocês estão certos. Provavelmente, financeiramente, a gente não vai ter essa capacidade. É uma negociação muito difícil. Mas o Atlético, ele tá se colocando numa posição de, com as armas que ele tem, com os atrativos que ele tem, e eu sempre falei isso pra vocês, que mercado de transferências é quem apresenta os melhores argumentos, às vezes dinheiro é o melhor argumento, às vezes o projeto é o melhor argumento, às vezes a titularidade é o melhor argumento. A gente teve, por exemplo, o Gabriel Verão deixando de ir pro Inter pra ir pro Cruzeiro, exatamente porque o Cruzeiro oferecia o quê? Essa capacidade de ser titular. Então, assim, cada um tem um argumento que é possível ali pra cada clube. Mas, de qualquer maneira, saber que o Atlético tá mirando um dos melhores laterais do continente, tá tendo a ousadia de sonhar com um dos melhores laterais do continente, eu acho que demonstra que a diretoria, não sei se vai montar um super time. Eu até falei isso pro fulano, essa ideia de super time, eu não gosto. Esse recado, ah, vamos montar um super time. O que que é um super time? Mas que o Atlético, ele tá sendo ousado o suficiente pra montar uma equipe forte, pra lutar por títulos, pra tentar voltar pra Libertadores, eu acho que é indiscutível. E o Atlético, ele tem uma equipe forte. Então, a chegada de um Gamarra, a chegada de um Ramírez, de um Benítez, a chegada de um Léo Godói, uma possível chegada de um Léo Godói, são ações que não constroem uma equipe, mas potencializam uma equipe. Óbvio que vai depender do treinador, óbvio que vai depender de uma série de outros contextos. Mas é esse tipo de jogador que tem que fazer, que tem que formar o elenco do Atlético. Tem que formar o time titular do Atlético. Porque você tendo um Léo Godói, é tudo bem você ter um Madson no elenco. A questão é a Madson ser sua primeira opção. Então, você tendo um Gamarra no elenco, tudo bem você ter um Pedro Henrique no elenco. A questão é o Pedro Henrique ser sua primeira opção. Então, o que o Atlético, ele vem fazendo? Vem pegando os jogadores titulares e vem transformando em bons reservas. Tanto que, assim, o próprio Pedro Henrique é o jogador que o Grêmio quer, que sei lá quem quer, que sei lá quem quer. Então, assim, o Atlético, ele tá encorpando o elenco a partir de reforços, não apenas de contratações. E é muito importante bater nessa tecla. Agora, falando um pouquinho sobre o jogador Léo Godói, a gente já falou sobre ele em alguns vídeos, cara. O Léo é uma espécie de ponta, né? Eu não sei se vocês lembram do confronto contra o Atlético, mas era o cara da amplitude pelo lado direito da equipe do Estudiantes. É um cara de muito, 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 muito apoio. Deixa alguns espaços, tem alguma deficiência defensiva, mas ofensivamente ele recompensa, sim, porque é um cara que fisicamente chega com muita força, então dá um tapa e gera vantagem com toda a facilidade do mundo. É um cara que tem essa imposição técnica, não é um cara que só chega com a força física, é um cara que chega com a habilidade, é um cara que tem capacidade de cruzamento, é um cara que tem capacidade de drible, e um cara que, assim, potencializaria o sistema ofensivo de qualquer equipe possível. Tanto que a gente vê os interessados no Léo Godói. Não são qualquer clubes, assim, que estão de olho no jogador. É um cara que, por exemplo, pensa, o Skivel fica um pouquinho mais como o terceiro zagueiro, libera o Léo Godói para ser esse ponta pela direita, você tem o Benítez aberto pela esquerda, você tem muita força pelos lados. E é o que eu falei para vocês nos melhores momentos do Atlético nesse segundo semestre. Era um Atlético que tinha muita variedade de localização para atacar. Ataca pela direita, ataca pela esquerda, ataca pelo centro. Então você obriga a defesa adversária, está sempre mais larga, está sempre mais atenta em várias peças. Então, de alguma forma, você confunde o último adversário. Eu acho que, assim, seria um reforço espetacular. Fez parte daquela campanha maravilhosa do Estudiantes na temporada passada na Libertadores, que, inclusive, vamos ser sinceros, merecia passar contra o Atlético. Mas é importante dizer, é uma negociação difícil, é uma negociação que a gente tem concorrentes, assim, de uma potência muito grande. É aquilo, né? O mercado, ele também, ele nunca age sozinho. Quando eu estava lendo a lista de interessados, por exemplo, Flamengo e São Paulo, cara, o São Paulo levando o Léo Godói, será que não abre a mão ali de uma saída do Igor Vinícius? Ou o Flamengo levando o Léo Godói, será que não abre a possibilidade da saída de um Varela? Então, acho que, assim, além de ser um cara de muita qualidade, acho que o Léo Godói, ele também pode criar um efeito manada nesse mercado de laterais direitos no continente. A gente vai ficar de olho, o Atlético está buscando algumas situações. Acho um ponto interessante também saber que o Atlético está atrás de jogadores sul-americanos. Por que eu estou falando isso? Porque, na teoria, o Atlético chegou no limite de jogadores sul-americanos, né? Que é Canóbio, Coelho, Zapele, Esquivel, Gamarra, Benítez e Arreagada. Eu acho que, na teoria, podem até sete. São sete. Então, assim, a chegada de mais treino igual do Aéria para nove. Talvez, é uma possibilidade, o clube esteja olhando outro centroavante brasileiro para aí poder atacar uma posição que é mais difícil no mercado que é a posição de lateral. Então, olha como, de alguma maneira, as peças se encaixam. É interessante essa percepção. Enfim, rapaziada, eu queria trazer esse vídeo para vocês porque é reconhecer, né? Reconhecer que o Atlético está indo para o mercado ou não para trazer Thiago Andrade ou Bruno Pérez da vida, que era uma questão muito mais de contexto e como o Atlético está sobrevivendo bem sem o Alexandre Matos. Acho que a tendência é o Atlético contratar ainda dois ou três titulares, mas se for possível a vinda do Léo Godói seria uma contratação maravilhosa. Tem até vídeo no canal ano passado indicando o Léo Godói aí como um grande reforço. Enfim, tamo junto é nóis, rapaziada.